Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu trouxe pra vocês hoje essas taças aqui que nós vamos decorar, porque eu tô preparando um casamento e nós estamos comemorando os 3 mil inscritos do canal. Então eu disse pra vocês que ia ter uma série de vídeos aí sobre casamento e nós vamos decorar as taças dos noivos. Então assim, gente, o que eu já fiz aqui? Essa taça, olha que coisa mais linda essa taça. Eu já coloquei aqui uma cinturinha nela com uma fitinha de mais ou menos 1 centímetro. Acho que ela tem 1 centímetro essa daqui, vou medir aqui pra mostrar pra vocês. 1 centímetro e meio, 1 centímetro e meio tem essa fita. É. E então, gente, eu fiz isso nas duas taças. Nós vamos usar uma cartela de pérolas, aí você pode escolher o que você quiser. Eu tô usando essa daqui porque ela é a mesma que eu usei no buquê da noiva. E vamos usar a fita também dessa daqui que tem 4 centímetros e eu cortei uma fita com 50 centímetros aqui, tá certo? Vamos precisar de cola quente, do isqueiro pra selar a nossa fita aqui, né? E pérola, também vou usar umas pérolas que não tá aqui agora, mas depois eu vou pegar ali. Então vamos começar o nosso vídeo então. Eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal pra nos dar um apoio. O nosso canal tá crescendo e cada vez tá saindo coisa mais linda uma que a outra, tá certo? Gente, um abraço então e vamos por passo a passo. Essa daqui que tá inteira, eu vou aproveitar a outra obviamente, né? Mas só que como pra gente colocar ela aqui e ter bem o alinhamento dela, o certo aqui, é melhor que a gente faça dessa forma. Você vem e vai colocando ela na direção aqui, cuidando pra que ela fique toda aparelhinha. E eu fui soltando aos poucos agora também, pra não acontecer que nem da outra que arrebentou. Então você vai colocar. Porque de repente, pessoal, vocês aí também vão usar um outro tipo de tira. Essa daqui é um pouquinho complicada, porque como ela tem muita ondulação... Pronto aqui. Que como ela tem muita ondulação, você tem que cuidar pra que ela fique alinhada, olha só. Mas ela é linda, né? Eu vou tirar aqui agora um pedaço da... Eu vou tirar ela aqui e vou subir um pouquinho pra que ela fique toda aparelha, tá, pessoal? Vamos subir ela aqui um pouquinho, ó. E aí, se precisar, a gente... Se precisar, não. Depois que a gente colocar, a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui, ó. De cola quente pra dar uma boa fixada, não ter risco de cair na hora da festa. Olha que linda que ficou. A tácia, ela já era linda. Ficou com mais brilho agora. Vou pôr um pouquinho de cola bem aqui no início, ó. Pra ter certeza que a nossa tira não vai cair com movimento lá na festa. E aqui a mesma coisa. Aqui onde você vê que tá também soltando, porque como ele tem uma resina por baixo justamente pra colar, né? Então, você colocando a cola aqui, ele vai fixar super bem. Veja bem como tá ficando, ó. Olha. Então, tá, gente. Eu vou fazer isso na outra taça também. Vou terminar de colar esses aqui soltinhos e já volto pra gente fazer o laço. Coloquei nas duas taças, ó. Como ficou bonito. Nós vamos fazer o laço. Então, o que que acontece? Nós vamos achar o meio da nossa fita. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou marcar aqui o meio e vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou deixar meio atravessadinha a fita. Vou trazer ela aqui no meio. Só que eu acho que tá muito grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Vou aumentar aqui o pezinho do nosso laço e vou trazer até o meio. E vou achar o que eu acho que fique bem na taça aqui, gente, ó. Eu acho que ainda pode ser um pouquinho menor o laço. Diminuo aqui e trago aqui no meio. Eu acho que agora o laço vai ficar num tamanho bom. Esse aqui é o tamanho que eu quero. O que que nós vamos fazer? Eu vou fazer um alinhavo aqui nessa fita, unindo todas as partes. Eu já deixei a agulha linha pronta aqui. Deixa eu arrumar aqui, gente, que pegou um fio de cola. Ah, e eu passei cola quente nos inícios ali da fita. No caso, a segunda que eu tive que fazer emenda, eu passei cola quente também. E aí, está feito a alinhavo e eu vou puxar pra dar uma franzidinha aqui no nosso laço. Vou e volto com a agulha e linha. Desse jeito aqui. Vou dar um arremate aqui, ó. E aí, vai ficar assim, gente, a nossa fita. Olha que linda que ficou. Vou dar mais uma... Uma franzidinha aqui, porque eu acho que precisa. Aí, você vai deixando do jeito que você olhar e gostar, né, gente? Olha como ficou. E aí, eu vou arrematar aqui atrás com... Faz uma argolinha, passa a agulha por dentro. E aí, nós vamos procurar aqui aonde eu fiz a emenda do colarinho, ó. E eu vou colocar com uma gotinha de cola ali o nosso laço. Deixa eu colocar assim pra você enxergar. Colocar uma gotinha de cola aqui. Uma gota bem generosa, foi, né? Pronto. E agora, a gente alinha as pontas da nossa fita, fazendo um corte aqui, ó. De um jeito que ela não fique pra fora da taça, pra não ficar encostando na mesa. Faço isso desse lado e desse lado. Olha como ficou. Eu vou selar ela aqui, ó. Dos dois lados. E nós vamos colocar aqui nesse meio, gente, ó. A florzinha. Eu vou tirar essa florzinha aqui, ó. E vou colar ali no meio. Deixa eu só cortar ela aqui, ó. E aí, nós vamos colar ela aqui no meio. Olha que linda vai ficar. Que bonita, não é? A Rebeca achou bonita, gente. Olha só. Eu vou pegar ali as pérolas. Então, pessoal, pra fazer um detalhezinho aqui, ó. Eu vou passar cola quente. Desse jeito, na beirinha da fita. E vou colocar a pérola. Essa meia pérola aqui é de uma cartela e ela tem 4 milímetros. Eu escolhi essa daqui por causa da fita, né? Que é grande. E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Passa cola. Vamos passar aqui em toda a beirinha. Se você quiser passar cola de silicone, fica à vontade, gente. Vai ficar um siapinho aqui de cola. Você deixa secar e depois vem com a tesourinha pequena e vai cortando. Não puxa, gente. Que se você puxar, você tira a cola do seu trabalho. Daí ele solta, tá bom? Só corta aqui a beirinha, ó. Faz o arremate mesmo. Deixa bonitinho o seu trabalho aí. Eu não gosto da cola de silicone porque demora. E porque, nesses casos aqui, eu acho que dá uma manchadinha na fita. De setim. Olha como ficou. A primeira taça tá pronta. Vamos pra segunda taça. Para a taça do noivo, eu não vou fazer um laço tão grande, né? Então, eu vou fazer só um... Aqui, ó. Eu peguei uma fita. Deixa eu até medir aqui pra vocês. Vou dobrar aqui, ó. Vou marcar o meio dela pra gente ter uma... Uma medida, né? Vou passar um centímetro pro lado de lá e um centímetro pro lado de cá. Pessoal, não repara que esse horário é horário de colégio, de chega e sai. Então, vai ter barulho mesmo no vídeo. Não tem como. Vou passar por aqui, ó. Um alinhavo. Do mesmo jeito do outro. A diferença é que não vai ter a pontinha do laço. Feito isso, você vai franzir, ó. Franziu, vai vir aqui atrás e vai fazer um arremate. Passa de volta por dentro de todos. Olha só. Desse jeito aqui. Aí, você solta e vê se ficou firme. Se não ficou, dá pra passar mais uma... Uma costurinha. Eu vou passar mais uma aqui. Eu vou puxar essa ponta pra dentro. Vou dar mais uma puxada aqui. E vou dar uma arrematada pra ver se vai firmar aqui. Gente, é tudo questão de olho, né? Você tem que ir olhando, vendo se ficou do seu agrado, se precisa mais alguma coisa. Olha como ficou. Nessa aqui, eu vou dar uma volta aqui no meio, porque como ela não tem laço, eu vou passar um... A fita aquela de um centímetro que eu passei no colarinho ali, eu vou passar aqui no meio também. Vou pegar ela aqui, ó. Desse jeito aqui. Vou colar aqui atrás. Dou uma puxadinha sem deixar muito apertado pra não ficar feio. Corto aqui. Já vou selar a pontinha da nossa fita pra não ficar desciando. Trago de volta e colamos aqui, ó. Desse jeito. E ficou parecido a gravatinha do noivo, né? E vamos colar bem na emenda aqui, ó. Colou aqui. E vou colocar também uma rosinha aqui no meio da do noivo. E daí, pessoal, eu achei que ficou bonito com laço no meio do noivo, né? E eu coloquei também no da noiva, né? Porque você tem que ter essa percepção mesmo, é de olhar, ver se não ficou bom, desmancha, faz de novo. Não adianta, gente, economizar e não ficar do jeito que a gente gosta, não adianta. Então, agora sim. Agora ficou do jeito que eu achei que ficou esteticamente mais bonito. Vou tirar a cola quente aqui da nossa pedrinha, da nossa flor. E vamos colar ela aqui de volta. No meio. E aí sim estão prontas as nossas taças. Olha que linda que ficou, gente. A da noiva e o do noivo. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma imagem melhor aqui pra vocês, que aqui, como a câmera tá muito em cima, tá desfocando. Olha ali. Eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui está a nossa taça. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que linda que ficou a da noiva e a do noivo. E aí, gente, o nosso próximo vídeo é a garrafa. Que eu vou estar reciclando uma garrafa de champanhe e enfeitando ela, tá certo? Então, fica ligadinha aí que o nosso próximo vídeo também é de casamento.